Vai levando lá pela ponta esquerda o Gabriel, o Cauã sempre na cola ali, na sobra, já manda ali para arremesso manual para a equipe do Chavante. Bateu! Espalmou ali meio que esquisito. Autorizado, Rafinha na perna esquerda, cobrou Rafinha! Fácil, fácil para o goleirão Lucas. Vamos ali. Vai levar muito perigo aí essa falta aí para o goleirão Lucas. Autorizado, na perna direita, batiu na trave, no travessão! Que bola perigo! Autorizado! Partiu o Arthur na perna direita! Autorizado o Luiz, na perna direita! Partiu ele o Lucas, no travessão! Matheus, na canhota, partiu Matheus e no travessão! Esquerda! Esquerda! Autorizado o Luiz, Luiz contra o Lucas! E é gol! Autorizado o Guilherme, fez a paradinha! E é... Autorizado, partiu na perna direita! Direita contra o goleirão Cairan, autorizado! Partiu o Tônio Lucas! E no travessão! Contra o Lucas, autorizado! Partiu o Eduardo! E é... Na perna direita, autorizado Ezequiel! Partiu, bateu, no travessão! E o São Raimundo está nas oitavas de final! Contra a equipe Capixaba! A equipe Porto Vitória do Espírito! A equipe Porto Vitória do Espírito!